Eu já atendi, deputado, pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, depois Arnaldo Jordi. Presidente, registro aqui, como lido, pronunciamento em que trago palavras muito sábias do experiente jornalista Nirlando Beirão e do grande emérito professor, membro da Academia Brasileira de Letras, Alfredo Bose. Sua senhoria, inclusive, fala de, em relação ao impeachment, de um abuso flagrante de um dispositivo constitucional. A questão é que o Brasil vive hoje uma espécie de mudança de síndico. Isso nos traz muitas preocupações, porque até o ministério anunciado de um eventual governo, Michel Temer, tem intimidade, através de alguns de seus membros, com a Lava Jato, com as investigações da Lava Jato, o que é muito preocupante. Queria, por fim, destacar que nós estamos vivendo aqui na nossa Câmara uma profunda crise de comando com o presidente, deputado réu, afastado, por justiça, pelo Supremo, e com o vice-presidente, que devia ser o presidente em exercício, foragido. Espero que sua excelência venha aqui para, pelo menos, explicar por que também ele tem relações tão íntimas com o doleiro Alberto Youssef e que tais. Mais novas deputadas, fica tranquilo que eu estou aqui, presidindo a sessão, sem processo no Supremo, tranquilo.